Nós viemos pra cá já tem uns nove anos, pra gente foi um paraíso, porque no centro da cidade você tem um espaço desse. É um privilégio mesmo. É um privilégio. É tranquilo, não tem confusão, é um condomínio bom, bem espaçoso, bem arborizado, é muito bom morar aqui. Quando nós adquirimos o apartamento, uma das condições foi porque ele era de baixo custo. O apartamento é bem distribuído, ele é aconchegante, ele tem uma boa iluminação e não pretendemos sair daqui nunca. Quando a arquitetura e o urbanismo são para todos, tudo ganha mais vida. 15 de dezembro, dia do arquiteto e urbanista.